O Vampeta sabe lá da treta do Neto. Ô Vampeta, qual é a treta lá de presidente pro dente? Você sabe, pô. O que aconteceu? O menino tem moleia envolvida, né? O menino tem moleia envolvida. É lógico. É um cagueta, então. Antes de Cristo já existia ela. Uma mulher com algo mais ou só? Então, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele tá pra tudo. Mas deixa eu falar. Mas não pode caguetar assim os amigos, né? Não, aí passou do limite. Não pode caguetar. Se caguetar o Neto, então tá bom. Neto tem garrafa de uísque? O Neto tem muita história. Se contar, se via a tona mesmo... Não é melhor não. Não é o cara dele aí. Mas você acha o que... Você que é amigo do Ronaldo, do Neto, do Casagrande. Por que você não sela a paz? Isso que eu briguei. O Rude também é amigo de todo mundo. Hoje eu tenho mais amizade com o Neto, viu? O Ronaldo ficou meio distante por causa daquele negócio de travesti, né? Brigaram. Brigaram por ele. Foi ciúme. Foi ciúme, vamos pensar. Ele curou seus olhos. Ele curou seus olhos. Isso aí é de presidente prudente, Valpeta. Quanto tempo é noite? Naquela semana, né? Quando aconteceu o negócio de travesti, o Ronaldo me ligou e falou... O Emerson chegou da Itália, vamos jantar. Eu fui jantar com o Ronaldo. Aqui no jardim, no restaurante chinês, japonês. Mas eu cheguei pra lá de Bagdad. Tinha tomado as trânsito com aipirinha. Tava o Ronaldo sentado com as sete modelos. Eu falei, quem são os travestis? Quem são as mulheres? Porque você tá lá das mulheres. Aí, pô, o Emerson logo aguentou, todo mundo deu exame. Pô, ele tá me tirando. Aí ficou aquele negócio, tipo o filme Ghost, né? Eu falava assim pra ele, Feliz Natal. Ele, idem. Nossa. Clima ruim. É, no ano novo, vou mandar pra ele. Feliz ano novo. Foi o nome dele. Idem. Na Páscoa eu pego ele. Feliz Páscoa. Ele, idem. Eu digo, ah, pô. Depois eu encontrei com ele. Pô, que pô foi que você meteu um ardo metido no livro, né? Com o Celso Unzetti, né? Isso foi o Rio. Que pô foi que você botou no livro? Eu digo, pô, o país todo sabe, irmão. Não, mas a história é nossa. Nossa, não. Eu tava lá. Só botei no livro. E recente ele meteu o pau em você de novo, porque você fica torcendo contra o Brasil. Tu acha que ele não? Lógico que ele torce. Mas ele falou que é um absurdo. Eles mexam comigo. Eu trabalho, eu tô indo pra nove anos de Jovem Pan. Tá tudo aqui. Não mostra, não, Mami. Vai dar ruim pra você. Eu não apaguei, não. Ele fica com o seu ladrinho. Eu tenho uma missão de hackear o seu celular. Só ver, meu irmão, pra você ir muito longe, não. Eu só ver como os caras estão sentados lá. Quando faz o gosto, todo mundo vibra. É verdade. Olha a cara do Cafu. Os caras fomos um cigarrinho. É, do Roberto Casca. A vibração é uma contagionante. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Neto. Mas eu acho justo isso. Eu acho justo. Até aqui a pouco, meu irmão. Você não acha justo o quê? Eu acho justo o cara comemorar contra? Eu acho justo. Os caras torcer contra? Eu acho justo. Eu acho justo. O cara quer ser os últimos. Claro. Ele é um dos poucos que tem esse privilégio. Eu acho justo isso. Mas, ô Emílio, amanhã vem um cara aqui apresentar no teu lugar. Tu vai torcer pra não ter audiência? Eu acho que o meu dinheiro é muito ruim. Mas faz pra caramba. Eu tô do Sul que não apresento. Mas eu tô. Ele comemora. Quando eu não venho, quando eu não venho, eu torço pra não dar audiência. É verdade mesmo. Pra não ter convidado. E vou dizer uma coisa pra você. O pior. Eu torço pra todos os programas do Jovem Pan. Isso é pior que o meu. Você é um ser humano. Isso é verdade. Vou torcer pro Augusto Nunes. Claro que não. É verdade. É Pingo Nuziz. É Pingo Nuziz. Vai ficar torcendo lá pro Pingo Nuziz ganhando a gente. Claro que não. Quando o Emílio não apresenta e o Zucco não vai, ele manda pra mim. Falta hoje. Pra piorar.